Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo a mim, eu sou craquereta e eu sou bom pra caramba. Grande canal aqui do Falcão 12, que é bom pra caramba, igual eu que nós é bom. Essa aqui é a verdade, tá um barulho de serradora aí fora, vocês estão ouvindo, até porque estamos aqui a céu aberto. Esfirro aberto é bom pra caramba também. Vou chamar aqui grande ele, grande Falcão, vem dar na guila, garotinho. Oi Netão, tudo bem, meu irmão? Tô de patropia hoje, ó. Que prazer ter você aqui no meu programa, cara. Como é que você tá? Eu tô bom pra caramba e eu vim da audiência aqui porque eu tô rico, mas sou burro. E essa aqui é mesmo. Por quê? Porque eu sou burro, mas tô rico, tem que pagar pensão. Mas é 4, 5 pensão por mês, é um abismo por mês e viemos aqui falar do Corinthians. É ou não é, Falcão? É isso aí, Netão. Fala gente, mais um vídeo do canal, ó. Hoje vai ser especial, hein, porque eu vou fazer desafio com dois em um. Meu parceiro Rúdi. Rúdi? É nóis. Prazer ter você aqui, meu irmão. É nóis. Ó, vou tirar aqui, eu sou o Rúdi e aqui eu sou o Neto. Na verdade é o seguinte, como eu sou ruim, eles quiseram me dar duas chances. Então eu vou tentar ganhar como Rúdi e como Neto. Vai juntar os dois contra Falcão. E vai somar os pontos também, não é sacanagem? Sim, vamos somar. Não, não. Essa é a ideia. Não, mas assim, somos os do Rúdi e os do Neto, você também é. Os do Rúdi e do Neto contra o Falcão. Bom, gente, tendo aqui dois personagens totalmente direcionados pelo Rúdi, que é esse fora de série no que faz. Rúdi, prazer ter você aqui. Então vamos fazer o seguinte, Rúdi, agora é o Rúdi ou o Neto? Você que escolhe, não. Se eu tirar aqui, eu vou tirar porque tá muito calor. Agora eu sou o Rúdi. Então tá, então fechou. Eu sou carente de falar com a minha mãe. Então vamos fazer o seguinte, Rúdi. Você vai chutar ali como o Rúdi e como o Neto. Pode ser? Pode, pode. Então nós vamos fazer um desafio de pênalti, porém vai ter ali as argolas. Fez o gol sem acertar a argola, um gol normal. Fez nos debaixo, dois pontos. Fez no ângulo, três pontos. Isso aí fica tranquilo comigo, não vai acontecer. Então eu vou pro debaixo, vou focar no... Então o Rúdi vai fazer uma sequência, o Falcão uma e o Neto uma. E o Neto tá. Aí depois nós vamos ver quem ganhou. Então o Neto eu vou só de esquerda aqui, quem ganhou? Você que manda. Eu tô magro, eu era gordo. Você que manda. E eu era gordo. E eu tô magro e fazia algum descanteio. Essa que é verdade. Essa que é verdade. Mas pra isso que a gente precisa de um goleiro. Arturzinho, vem cá, Arturzinho. Que homem. Mais uma vez agradecer o Jing Street, né, cara? Que sempre é nosso parceiro aí. É, papai. Arturzinho, sempre presente aqui no canal. Nosso parceiro. Prazer estar aqui de novo. Tá assim rascado, né? Só que a mãe fica com medo do filho estar com frio. A mãe faz assim. Nossa, a gente fica puto, né? Vem pra cá. Bom, gente, então ó. Vou aqui interagindo com vocês. Já aproveitando, se inscreve, dá like. Né, Arturzinho? Fala lá, pessoal. Que você que tá no YouTube há mais tempo. Dá like. Boa. Se inscrever e ativar o sininho. Pronto. Comentar também, né, mano? Comentar também. Corneta é minhas imitações. Porque os caras adoram cornetar minhas imitações. Então corneta, gente. Não interessa. Vai lá e comenta, velho. Pra nós, velho. Nem foi pra criticar, velho. É. O importante é comentar. Corneta o Neto e elogia o Rude. Fechou? Vamos lá? Vambora, vamos embora. Bom, gente. Pra começar, ó. O pênalti, geralmente, que a gente faz pênalti. Tá muito perto. Tá muito perto. O Arthur queria que fosse no pênalti, mas nós vamos sair um metrinho pra cá, tá? Pra dar mais chance pro goleiro também, porque realmente o gol é muito grande. Então vai ser o seguinte. Duas séries de três pênaltis. Três pênaltis o Rude. Três pênaltis o Falcão. E três pênaltis o Neto, que já tá chegando. Certo, Rude? Fechado. Duas séries de três, três, três. Três, três, três. Depois a gente vê quem ganha. Tá bom. Você começa. Ih, já dá três minutos. O convidado começa. Que defesa, velho. Eu não bati tão mal, vai. Não bateu mais. Ele pegou? Ele buscou? Bom, gente. Se eu fizer, eu vou pensar em fazer o gol, né? Pra sair na frente, que eu não gosto de perder. Tem uma coisa muito séria comigo, cara. Eu tô aqui brincando no meu canal, mas se eu perder, eu fico... É? Puto. Então se prepara. Eu gosto de deixar os caras putos, velho. Pode ir, Arthur. O cara já começa fazendo três pontos, velho. Já pra ganhar um respiro. Então, ó. Três pra mim e zero pro Rude. E agora é o Neto. Ó, vamos lá. E eu vou bater de esquerda. Você tá... Ó, o Bani rindo, velho. Grande Falcão, pra falar a verdade, não fez mais gol o Límpico que eu. E esse aqui é verdade. E eu não é Veloso? Cadê o Veloso? Grande Arthur, que é palmeirense e não tem mundial e eu sou mesmo. E essa é verdade. Vai, Neto. Primeiro, hein? Perdi direito, tá difícil, já. Gol. Ó, dois é... Eu não ia chupar, Rude. Três Falcão, um Neto, zero Rude. Agora é o Rude. Vai, Rude. Vai, Rude. Você vai fazer o gol, hein, velho. É. Que isso. Toca a música. Muito bem batida, hein? O Neto me desafiou. Muito bem batida. Ele não vai... Eu não vou deixar ele me zoar assim. E aí eu fui. Então, ó. Rude, dois chutes, um ponto. Eu, um chute, três pontos. Neto, um chute, um ponto. Não tem boi, não, velho. E vai errar. E nós vai zoar mesmo, vai errar. Como bateu no bambolê e abriu, já tem a regra do nosso canal do YouTube aqui, que bateu e abriu é ponto. Se o Rude chutar e abrir é ponto. Então, sempre a prioridade é do ponto. Só puxar aí nos vídeos que a gente já falou disso, que o Rude já tá fazendo cara feia pra mim ali. Pô, agora sou eu já. Pô, Neto. Pô, pistola da vida. E esse, cadê o VAR? Cadê o VAR? Que é ruim pra caramba, não goi de VAR, hein? Perde o VAR. Eu vou fazer o seguinte. Como a gente tá começando o desafio, Neto, vê se você concorda. Eu tô pensando em fazer, juntar o seu ponto com o do Rude, que você parou de jogar faz tempo, com os meus pontos. É verdade, é melhor. Melhor? Já vimos que vai dar perna. Porque eu já tô com cinco. É, é verdade. E nós tá com dois, então. Arthur, você não tem nada com isso, que você só tem que pegar a bola. Mas só pra você saber, vou juntar o ponto dos dois contra o meu. Certo? Gostei, garotinho. Nós agora vai ganhar, vai ser fácil, hein? Vamos dar na guia. Se você fizer o de três agora, Neto, você já empata. Porque eu tô com cinco. O Rude tem um, você tem um. E acertar a bola com a esquerda, já é difícil. No de três, vamos tentar. Fora! Gente, aproveitando o vídeo, tem as redes sociais do Rude, que vai tá tudo aqui. O YouTube do Rude, que vai tá tudo aqui. É isso, Rude? É isso. Arroba Rude Landucci. Canal do Rude no YouTube, vários quadros. Então não deixe de seguir o cara parceiro, gente finíssima. Além do personagem, todo mundo sabe o que ele é. O cara é gente finíssima. Então tá aqui todos os dados. Não deixe de seguir o cara. Mas independente disso, eu não vou dar boi pra ele. Cinco pra mim e juntando o Rude Neto a dois. Agora é você, Rude. Vou colocar mais uma imitação no jogo, é mais umas três. Ô Tite, se você visse o Rude batendo desse jeito, você convocaria ele? Com certeza, não. Prefiro o Fagner. Por quê? O Fagner, porque o Fagner tem mais qualidade. O Fagner quando pega no arco da bola, ela rola, ela sobe, ela vai, ela bate no travessão, entra no ângulo e faz três pontos. E você concorda, Galvão? Concorda, concordo. Olha só, desgostei do desafio. Vai bater, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Daqui a pouco tem a nova novela da Globo. Aqui no canal do palco. É o cumprinho. Terceiro, ó. Último chute da primeira rodada. Pode botar a pressão, cara. Falando sempre. Não quero nem saber. Tá cinco a dois. Vai! Começa a pressão. Já é difícil eu fazer o gol. Aí eu tenho que começar a acertar o bambolê. Aí começa a piorar, entendeu? É isso que é uma merda. Mas tudo bem, ele vai fazer nove pontos agora. E agora? Eu quero ganhar gordura pra ficar tranquilo. Então eu vou buscar três pontos de novo. Pô, finalmente não fez mais dois pontos na mesma jogada, hein, Carlos? Essa eu fui na cavadinha. E essa aqui é verdade. Último chute do Neto da primeira rodada, seis a dois. O Neto precisa fazer o gol pra dar uma encostada. Quero nem ver, hein? Eu vou dar na sua guia agora. Wanderlei, o que você falaria pro Neto chutar como? Concheteja se eu fosse o manager, o show manager, né? Você não é só treinador. Não, eu inventei o manager no futebol. Caixa de Areia foi o que eu trouxe no futebol. O show chat foi o que trouxe no futebol. O futebol foi o que trouxe no futebol. Se eu fosse o Neto no momento, eu falaria pra ele, vá, já que você não se derrubou. É? Concheteja um conselho de amigo. O que você acha disso, Neto? Pô, pra falar em vergonha, no Luxemburgo, você nunca me treinou, essa aqui é verdade. Eu sempre fui melhor que você. Então, faz. Vamos lá. Ah, gol. Rede é gol. Vai fazer gol do outro lado ainda, vai valer dois, hein? Vai fazer do outro lado mesmo, ó lá. Ó, mostra lá, garotinho, ó lá. Ó, vai valer dois. Fez gol do outro lado também. Bom, gente, acabou a primeira rodada, juntando o Rude e Neto, três pontos. Três. E eu fiz seis pontos. Fiz uma de três, uma de dois, uma de dois. Juntou no Falcão e doze. Exatamente. Ah, mas tem a segunda rodada. É, pode piorar, não é verdade? E agora? Tudo que é ruim pode piorar. Não, mas você tá batendo bem. O Rude tá batendo melhor que o Neto. Eu sei, cara, mas eu sou muito ruim pra acertar esses bombos. Vamos tentar. Vamos consertar. Vai! Ele não pega uma de você. Ele é contratado aqui no seu canal. De você, ele não pega uma. E eu, ele tá em São Marcos. Ele tá, ele tá, ele tá. Ele tá esticando o braço ali. Como eu tenho uma gordura agora, então eu vou dar uma inventada, né, gente? Vou bater de letra agora. Mas eu vou bater de letra buscando os três pontos. Arturzinho, ó. Você foi convidado por mim, viu? Não esquece, viu? Ai, subiu! Oh, graças a Deus! Subiu! Quase que ele pegou, mas não fez. Continua três pontos atrás, é isso? Tá seis a três ainda, não fiz. Netão, se você fizer uma de dois ou de três, agora já encosta. Ó, e o que bate o palma, eu vou bater pra fazer mandiga, ó. Essa é verdade. Fala a verdade, hein? Pô, mas eu ia acertar no ângulo. Eu ia acertar no ângulo! O cara já se perdeu aqui. Agora é o Rude, já se perdeu. Eu respondi, né? Gente, seis a três pra mim, tem mais dois chutes cada, do Rude, Falcão e Neto. Então eles têm que começar a acertar os buraquinhos lá, senão eles vão ficar fora. Boa! Regra do YouTube. Seis a quatro. E complicou, hein? Vou ter que voltar... Quero ver agora, hein, Foco. A fazer sério. Pega esse aí, Malu. Vamos lá. Pula agora no cantinho. Bom, golaço do Rude, fez ali embaixo, ganhou dois pontos. Viu ali? Ali não tem como pegar. Ali não tem como pegar. Ali valeu dois? Ali valeu dois. Então seis a cinco. Quando eu pego o bambolê, tava... Verdade. Seis a cinco. E eu tô vacilando, porque eu só tenho mais dois chutes. E eles têm mais três. Então eu tenho que bater sério essa. Eu não tinha pensado nisso. Ó, Arthur, quero ver você pegar. Não acredito. Garotinho, nós vai dar na guia da gole, hein, garotinho? Chegou a nossa chance, ó. Sempre joguei no Corinthians. Momento decisivo. Primeiro título nacional do Corinthians. Brasileiro fui eu que dei. Se fizer o gol, já empatou. Agora eu vou chutar pensando nas minhas ex-mulheres. Penúltimo chute do Neto, em seis a cinco. Que nóis! Ainda bem que não foi de dois. Gente, tá seis a seis. O Rude chuta, eu chuto, depois o Neto chuta. Eu me compliquei. Eu brinquei antes da hora, mas vai dar tudo certo. Arthurzinho, preciso de você agora, hein? Meu Deus do céu. Se ele faz de três ali, eu tô morto. Sabe onde eu errei? Na pisada. Eu errei em tudo, na verdade, mas pisada... Olha a minha situação. Se eu quiser acertar muito no canto, eu posso errar que foi igual ao que eu chutei na trave. E o Neto pode decidir. Então essa eu vou chutar pra fazer o gol, e se o Neto fazer empate, a gente faz mais uma série. Então eu vou fazer o gol sem pensar no ângulo. Se o Neto acertar no ângulo, depois perdi. Aí é sacanagem. Bom, gente, pegou no bambolê, abriu, mas foi aquela em cima que foi saindo. Então foi claro que ela não ia entrar no bambolê. Então vale um ponto. Netão, tá na sua mão. Pode deixar aqui. Ou você empata, ou você ganha se você acertar qualquer um dos buracos, ou se você errar, acabou. É verdade. Vamos aceitar. Eu sou decisivo pra caramba, e era gordo, eu tô magro hoje, vou decidir mais ainda. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos proteja aqui. Pra falar a verdade, grande abraço ao Saad, que é meu chefe, bom pra caramba. pô gente, o Neto empatou decisivo como sempre foi. É bem aí. Rude. Rude ou não? Rude. Vamos fazer o seguinte, mais uma etapa, Rude, Falcão e Neto. Mas posso pedir um favor? Deve. Você liga pro seu amigo, quando chegar a minha vez de chutar, pro Silvio Luiz narrar minha chuta. Silvio Luiz? Tá bom. Na hora que você for chutar, ele vai narrar. Então você que chuta agora. Beleza. Caraca, mano. É muita chance que o cara tá me dando aqui, velho. Parece eu na época de colégio, porque três vezes, é muita chance. Complicou. Cara, se eu te jurar por Deus que eu queria chutar no canto, eu juro por Deus que eu queria chutar naquele canto. Essa matemática não foi nada boa pra mim, porque eu fico naquela. Ele fez. Se eu fizer um, o Neto decide e pode ganhar. Então eu vou tentar acertar no outro. Olha só, salve, salve aqui, youtube.com barra falcão 12 vai chutar o pênalti desse tipo. Nunca pagou a de balada autorizada. O Arthur, no gol. Olha, no lance. O que foi? É do Falcão! Chega, né? Neto, é o seguinte, obrigado por ter chamado esse vídeo pra narrar meu avô, meu Deus do céu. Obrigado você, você sabe que eu sou teu fã pra caramba, até porque você é fã pra caramba. Que isso, então a realidade é a seguinte, tá 8 a 7 pra mim, se você fizer empata, e aí nós vamos tomar uma cerveja juntos. É verdade, eu não bebo por causa das minhas vezes, mas hoje eu vou beber, e vou dar na guila com você. Deixa comigo. E nós vai ganhar isso aqui, Rudy, porque se não sou eu, a carreira do Rudy tava uma merda. Eu salvei o Rudy e vou salvar aqui também. Vou falar pra vocês, tá preparado aí, Arthur? Não tá aí, então você vai tomar na guila aí. Pegou! Chupa! Chupa, Arthur! Vira a sua guila! Esse aqui é verdade, mas é bom pra caramba, Falcão! Bom, gente, mais um vídeo do canal, aproveitar pra agradecer o Rudy, o Neto, o Luxemburgo, o Tite, Silvio Luiz, todos num personagem só. Vamos terminar empatado? Tá bom. Só pra gente ter mais uma vez até o final do ano. Tá bom, tá ótimo. Promessa? Você cara, você foi um dia de boa comigo aqui. O Arthur nem tanto, mas tá combinando. Arthurzinho, obrigado meu irmãozinho. A princípio, Rudy, manda um abraço pro Neto, fala que eu tô desafiando ele. É mesmo? Poucos batem na bola igual ele bate, e eu quero pegar aqui no desafio de um trecho, travessão, falta. Vai ser um prazer ter o Neto aqui. Fechado aí, Netão. Tá desafiado aqui, eu já vou levar a mensagem pra ele também. Netão, te espera aqui meu irmão, vai ser um prazer ter você aqui. Tamo junto. Abraço. Tchau.